Estamos aqui com a responsável pela Associação Solidária Patinhas e Patutos, Cristina Duarte, que desde já agradeço por ter aceito o nosso convite para aqui estar, para falar pelos melhores motivos, pela uma iniciativa solidária, com os calendários solidários, passando à redundância, que tem sido um sucesso. Sim, sim, pelos vistos tem sido um sucesso. Eu só vou introduzir para dizer o seguinte, que somos a primeira Associação de Proteção Animal de Oliveira das Mães, que temos dois anos de associação e que realmente desenvolvemos este projeto com muito orgulho e muito carinho e, felizmente, com pessoas que nos apoiaram. Foi sempre um sonho da nossa associação aliar a causa animal ao desporto, porque achamos que tem tudo a ver, não é? Até para os miúdos, para incentivar a vida saudável e a incentivar o voluntariado. E escolhemos a União Desportiva Oliveira, porque tinha toda a lógica, não é? Sermos cá, uma associação de cá. E escolhemos o futebol, porque para já ainda é o desporto rei e este ano ficamos com o futebol. E pronto, o calendário tem várias fotografias diferentes, com posições diferentes, com os animais. E achamos que era uma iniciativa que ia ser bem aceita e realmente foi. Na primeira tiragem ainda não estavam prontos e já tínhamos tudo encomendado, inclusivamente para os Açores, nós mandamos calendários. Portanto, um sucesso que obrigou ao aumento da tiragem. Sim, sim, mais 50, que vou buscar hoje, já, quase. Exatamente. E já vamos avançar um bocadinho por aí, para aprofundar. A Cristina já falou aqui de vários aspectos que vamos aprofundar. Portanto, o futebol, lá está, é o desporto rei, ainda neste momento. E falou nesta questão de isto ser um sonho já de, também, de longa idade, apesar de terem apenas dois anos, obviamente que a causa animal, ou a coisa da causa animal, era algo que já fervilhava por aí. E eu pergunto-lhe, quando propôs esta ideia ao Oliveirense e também aos outros membros da associação, como é que ela foi acolhida? Muito bem. Acharam uma ideia interessante. Lá está, primeiro, porque eu sou muito a for que, neste aspecto, as associações têm que se unir na cidade, não é? E, como eu digo, juntar a causa animal ao desporto é algo que, na minha opinião, toda a gente ia aceitar bem e toda a gente nos acolheu bem, desde o Oliveirense, desde o Quim Ramalho, desde o Nuno Design, desde o Nuno Seabra, pronto, e a Oliveirense, claro. Eu também. Toda a gente nos acolheu muito bem. Abraçaram-me este projeto com todo o carinho que ele merecia. Tivemos aqui doze jogadores, equivalentes, obviamente, a cada mês do ano, doze animais também. Isto, como é que foi esta conjugação? Pronto, é assim, nós dividimos as fotografias em dois dias. Pronto, tivemos que combinar entre os jogadores e os animais, que é sempre, é um bocado complicado conseguir conciliar, por isso é que demorámos-te mais de um bocadinho também para o calendário sair, porque era difícil conjugar os jogadores, porque tinham treinos, porque tinham jogos, e nós íamos arranjar equipas para trazer os animais, para ir buscar os abrigos, ir levá-los e buscar, mas pronto, depois no fim correu tudo bem. Tudo se temos, não é? Sim, completamente. E estas sessões fotográficas, que temos aqui as provas, algumas delas são bastante engraçadas, foi bom ver esta união entre os jogadores e os animais? Foi, foi, são completamente. Até pela expressão deles, nota-se que eles estavam encantados, e pronto, Chiquinho, o fotógrafo, também incentivou muito, também estava encantado. Até os animais, eu acho que eles estavam também a ajudar a ficar tudo bem. Estavam os modelos excepcionais, não é? Portanto, jogou-se aqui, deu tudo na perfeição. É verdade, é verdade. Digamos assim, e prova disso, foi mesmo o sucesso que isto teve entre a população, não só olivarense, mas também, como já disse, além de Portugal continental. É verdade, é verdade. Sim, porque é algo novo, realmente. Eu não me lembro, e as pessoas que participaram no projeto também não se lembram de alguém ter tido uma ideia assim deste género. Porque normalmente o fazem só do desporto, jogadores, ou dos bombeiros, ou de, não é? E só dos animais. Agora, aliara, sim, o desporto ao animal, ou quer ser outra causa qualquer, realmente, ninguém, eu acho que ainda não tinha vista. Claro, e portanto, uma, já nos disse aqui, mas para deixarmos bem claro, isto foi uma aposta ganha. Foi uma aposta ganha, sem dúvida, em todos os aspectos. E agora também já levantando, aliás, 2018 ainda continua, e as tiragens também, mas já há a perspetiva de voltar a repetir. Sim, 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 já, já também. Pronto, tudo o que nós fizermos vai ser realmente, como eu digo, dentro do Conselho de Oliveira das Mães, porque acho que faz todo o sentido, não é? Agora, pronto, já estamos a moldar algumas ideias para o próximo calendário, ainda não definimos, mas vai ser mesmo dentro de lá está a Oliveira das Mães, pode não ser no desporto, pode ser na cultura, na música, mas queremos aliar outra causa aos animais. Exatamente, este calendário solidário, que as pessoas também ainda podem adquirir, e com certeza se os pedidos forem muitos, as tiragens também. Pois, sei lá, agora o Joaquim Amarila já começa a ser um bocadinho constrangedor para nós, mas pronto, veremos, nós achamos que esta vai ser a última tiragem, porque, entretanto, também vamos ter outros projetos, não é? Este era o projeto de início do ano, que tem-se alargado, e já levou a Páscoa e tudo, e então, pronto, ainda não fizemos mais nada, porque estamos ainda muito focados neste projeto. Sim, e vocês, pronto, têm esta iniciativa, que lá está, decorreu, e está a decorrer, e quem quiser ainda pode ser muito rapidamente chegado-se à frente, mas lá está, como disse, a associação tem outras formas de ajudar. E, aliás, antes de irmos, até aí, este calendário tinha esta missão de ser solidário, de conseguir angariar fundos totalmente a refletirem para a associação, mas, para além do dinheiro, que outros efeitos conseguiram despertar na população e, talvez, também nos jogadores? Exatamente, é isso que eu digo sempre, a emoção, em primeiro lugar, não é? Porque nós olhamos para a expressão de cada uma das fotografias, é o que transmite, a emoção. Dar-nos a conhecer, e é o que eu falei há bocado, realmente, incentivar, especialmente aos jovens, a vontade de fazerem voluntariado e se aliarem a uma vida saudável, como é o desporto, e dar-nos a conhecer, não é? Patinas e por todos. Exatamente, exatamente. E não houve nenhuma adoção, assim, dos animaizinhos que tenham conseguido despertar? Em consequência, em consequência do calendário, não, infelizmente, para já, não. Mas podem adotar, principalmente as cadelas já estão castradas, estão chipadas, estão todos animais, estão prontos para serem entregues a quem os quiser e são muito dóceis, todos eles. E também existia essa vontade de despertar, não só para o voluntariado, mas também lembrar que há animais que estão em abrigos, que estão… Nós queremos, a nossa associação é assim, eu por acaso tenho uma frase sempre que utilizo, que costumo dizer que nós não queremos sensibilizar, nós não queremos humanizar os animais, queremos humanizar as pessoas no sentido de as sensibilizar para a causa animal. E o nosso, um dos maiores objetivos é esse, é sensibilizar a população, porque não vale a pena recolhermos animais abandonados, depois recuperá-los fisicamente e emocionalmente, porque eles vêm mesmo emocionalmente muito mal também, para depois entregá-los a uma família que não tenha a sensibilidade de perceber que tem ali um ser que tem que acolher e que tem que respeitar, principalmente, que não é um humano que vai acolher, mas ele tem que ser humanizado para perceber que tem que cuidar dele como se fosse, como é, um ser vivo, não é, que tem as suas necessidades, e aí o nosso trabalho maior é realmente sensibilizar. Porque sem sensibilizar as pessoas, sem mudar a mentalidade, nós não conseguimos lá chegar, porque ainda há muita falta de mentalidade, há muitos cães acorrentados, há muitos cães que passam muito mal, e é isso que nós queremos mudar, e é isso que nós também fazemos, ajudamos muitas vezes as famílias carenciadas, com ração, às vezes vamos às casotas, mudamos as condições dos animais, desde que as famílias estejam abertas a isso. Claro. Não é? Porque nós não vamos pelo mal, vamos pelo bem, sempre, eu acho que é por aí. E nota que a mentalidade tem estado mais aberta, ou pelo menos mais humanizada relativamente aos cuidados dos animais. Sim, 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 sim. Comparativamente a uns anos atrás, sim, tem melhorado muito, mas ainda há muito trabalho, especialmente nos sítios mais rurais, onde pensam que o cão está no fundo do quintal numa casota amarrado 20 anos, pronto, que é normal, não é? E não é. E nós, muitas vezes abordamos, como eu volto a dizer, sempre pelo lado bem, mas às vezes é difícil que as pessoas interiorizem que o animal não está ali bem, não está feliz, não é passeado, não é? E é um trabalho complicado. Exatamente. E este trabalho também, com certeza, que é uma ferramenta, não é? Claro, claro, exatamente. Essa mensagem que há. Cristina, recordo-me, estes calendários, qual é que é o preço de venda ali também? Três euros. Três euros. Totalmente a reverterem para a associação. Sim. Portanto, agora fazendo as contas, não é? Os 150. Pois, pronto, eu para essas contas não tenho, mas lá está, elas já têm tudo lá, as contas todas e deve dar não sei quanto. Exatamente. Mas este dinheiro, enquanto associação de solidariedade e também, imagino que não devem ter apoios fixos, não é? Que dependem dos donativos que nos fazem chegar. Nós temos algumas formas de engarear dinheiro, digamos, para a nossa associação. Uma delas é estes eventos, estes, digamos, estes projetos que desenvolvemos. Outro é as pessoas que querem ser sócios, pagam uma anualidade de 20 euros. Temos os donativos, as pessoas que querem doar, seja o que for, um, dois, três, quatro euros. Temos alguns mialheiros espalhados aí pela cidade. Neste momento também tivemos um apoio muito bom com a Câmara Municipal, que já foi aprovado em Assembleia Municipal, um terreno que só tenho que ir lá assinar e já está tudo em ordem. É pequenino, mas para nós, para já, também não temos nem meios humanos, nem meios económicos para ter uma coisa maior, não é? Nós preferimos ir dando um passo de cada vez, porque é preciso muita gente. Todos os dias temos que ter uma equipa para dois terrenos, para ir alimentar e limpar os animais, todos os dias do ano. Exato. Exato. E então, isto requer muitos voluntários, que desde já agradeço, pronto, para além da minha equipa, que é extraordinária, que somos todos presidentes, todos voluntários, para sempre, claro, e agradeço de coração, porque se não fossem eles, nós, para mim também era impossível trabalhar. E os voluntários, que são tantos que alguns nem os conheço, falam, ai, voluntários, são todos adoros, para todos. E é uma mais-valia. E quem quiser ser voluntário também é uma forma de ajudar. Também há outra forma de ajudar que nós precisamos muito, 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 que são as famílias de acolhimento. Como nós não temos espaço, estamos com um espaço lotado, com os dois terrenos, não é? Temos imensos pedidos de ajuda de cães e nós não temos maneira de suprir todas as necessidades. E as famílias de acolhimento são excelentes, quando nós arranjamos. E quando arranjamos as famílias de acolhimento, queremos que as famílias saibam que o cão é como se fosse nosso. Fica com o chip a nosso nome e todos os cuidados veterinários, alimentares, fica a nosso encargo. A família só tem que tomar conta do cão até ele ser adotado. E isso é ótimo. E isso é que precisamos muito, é de famílias de acolhimento para já. Sobretudo até porque lá está, ainda não tem um espaço físico, um local específico para acolher. E vamos precisar sempre, porque há animais que requerem alguns cuidados. Por exemplo, agora temos uma cadela que foi atrapalada e foi-nos pedido ajuda para uma família de acolhimento, porque parteu a bacia, não precisou de cirurgia, mas precisa de repouso, precisa... Estando num abrigo, quer dizer, é quase impossível fazer esse trabalho, não é? Porque ninguém está 24 horas no abrigo, não é? Há situações... Mesmo que tenhamos um local de... Porque nós vamos ter um espaço fechado, onde se pode fazer um recobro, pronto, que é muito, muito bom. Mas um animal neste estado precisa realmente um cuidado, não é? Um tempo inteiro. Pois, quase 24 horas. E as famílias de acolhimento são uns milagres. São achados, não é? Exato. São milagres mesmo, são um milagre. Exatamente. E este projeto que está, aliás, o terreno que vai ser cedido então pela autarquia, ela também envolve um projeto, é esse? Para a criação do espaço. Sim, sim, exatamente. Aquele ainda, pronto, é um espaço que tem uma parte aberta e uma parte fechada, já era, não sei se era, pronto, já pertencia a eles. E agora nós temos que alterar aquilo, vamos ver, vamos ver o que é que vamos fazer. E portanto, ainda está tudo em fase embrionária. Está, completamente. E também ainda à espera de o que é que se pode fazer, não é? Sim, sim, sim. Um pequeno embrião que, com certeza, que vos vai dar muito jeito. Ai, pois vai, vai, vai. Vai, vai, jeito não é outro milagre. Estamos ainda a sonhar. Exatamente, exatamente. E este, os valores, os fundos que ainda estão a ser recolhidos, não é? Porque vai vir uma nova remessa de calendários. Isto também foi uma grande ajuda para vocês, no vosso dia a dia, numa associação que tem sempre custos, não é? Completamente. Temos sempre, sempre. Porque nós, é assim, obviamente que nós devíamos ajudar todos os animais, mas é impossível. Nós, por muito que queiramos e por muito que o esforço seja, às vezes, quase impossível, tentámos, mas temos prioridades, como é evidente. Nós ajudamos os que a eles abandonados, como é óbvio, os que são atropelados, as fêmeas que estão normalmente cheias, não é? Não queremos que haja mais população, queremos esterilizar a todo custo. E os cães-bebés também. Tivemos que criar algumas prioridades para poder nos orientarmos, não é? Porque senão pegamos em todos, levamos todos e daqui a pouco é uma desorganização total. Não ajudamos nem uns nem outros, não é? Temos que fazer uma organização financeira e emocional também, não é? Por muito que a gente, porque nos inicia de sofremos muito quando vamos com o animal e choramos e eu tive que me mentalizar, não, não posso fazer isso, porque se fizer isso já não consigo ajudar o animal. Fico de tal ordem perturbada, não é? Então temos que nos abstrair um bocadinho e pensar que vamos ajudar um de cada vez. E assim, e tem corrido bem, por acaso, e mesmo nós não temos tido muitas adoções, pronto, não tenho, tem funcionado bem, porque a nossa equipa também, como eu digo, damos-nos todos muito bem, somos todos muito próximos. E eu acho que o segredo também é esse. Nós somos um grupo de amigos que trabalhamos por uma causa, simples, tão simples quanto isso. Exatamente. E diariamente, este grupo de amigos, qual é que é o número de voluntários? Ui, isso é uma pergunta difícil que me faz. Eu vou explicar porquê. Isso é simples. Porque eu acabei por delegar, digamos, entre aspas, um cargo a cada um. Fica responsável pelas ações, outro ficou responsável pelos voluntários, outro pela contabilidade e por aí fora, cada um fica responsável por uma área, pelos eventos. Então, acabei de me desligar um bocado desses números. Porquê? Porque uns entram, outros saem e eu acho que até o Paulo que está a tratar dos voluntários e ele ainda está a fazer uma triagem, porque nós tínhamos inscritos na nossa página 70 e tal voluntários, não é? Mas houve pessoas que já não estão e outras que entraram. Então, estamos a fazer assim, estamos a acertar. Estamos a atualizar valores. E a vossa missão de acompanhar, aliás, de defender e proteger os animais e também todas essas outras missões que acabam por se desdobrar dentro destes dois pilares. Tem sido difícil cumprir esta missão? Olha, o mais difícil é sempre o lado financeiro. Porque o lado a vontade, o lado emocional, às vezes, quando andamos uns mais em baixo, outros, pronto, depois acabamos por nos apoiarmos uns nos outros e conseguirmos fazer cada projeto e salvar cada animal como queremos, felizmente. Sim, não temos tido nesse aspecto, felizmente, e como disse há pouco, não temos tido grande problema, por exemplo, com animais que não conseguimos salvar ou que tivemos que eutanasiar. Não, muito. A taxa é super reduzida. Super reduzida. Super reduzida. E nós ajudamos em todos os sentidos. Inclusive, há dias ligaram mais quatro de manhã. Claro que, obviamente, com mais quatro de manhã não posso fazer nada. Não é? Só posso. Mas, se eu tivesse num lugar de uma pessoa que atropelou um cão ou que encontrou um cão atropelado e ligasse para alguém que me pudesse acalmar naquela hora e me aconselhar, isso também é trabalho. Trabalho, também é trabalho voluntário. É isso que eu digo. Se eu posso dizer, ó, tenha calma, tento cobrir o cão, vamos ver uma clínica que esteja aberta. Acho que é importantíssimo esse lado da associação. É importantíssimo. Sim, porque os atropelamentos de animais, acredito que também seja uma grande percentagem dos pedidos que vos chegam. Sim, sim. E também, muitas das vezes, se calhar, quem atropela, não é? Porque é uma situação que acontece, não é? Algo inesperado. Acabam por não saber como agir. Como agir. E aproveites também para deixar aqui um guia. Pronto. Exatamente. Como agir? Então, como agir? Se tem que levar o cão ao veterinário, urgentemente, não é? Exatamente. Agora, tem que ter cuidado em como é que vai recolher o cão, porque eu digo sempre que temos que, em primeiro lugar, assegurar a nossa própria segurança. Claro. Depois, tentar levar o cão ao veterinário, porque aí não tem outra alternativa. Ver se tem chip, porque normalmente chegam e veem se tem chip. E depois, pronto, também, se precisarem de nos contactar, também têm nos contactado muitas vezes, e nós tentamos encaminhar o melhor que podemos. Temos acontecido pessoas, olha, estou com o licuão e leva lá ao nosso veterinário, que é o Veto Mais Saúde, que é o Dr. Ruiz, já agora também quer fazer um agradecimento de coração, que tem sido um querido. e então ligam-nos, olha, leva ao veterinário, e depois lá, pronto, já vemos se tem chip, depois nós comunicamos aos donos, e pronto, mas que nunca deixem o animal ficar, não é? Sim. Porque eu acredito que um dos principais motivos que leva as pessoas a ficar mais apreensivas sejam os custos associados, não é? Claro, completamente. E também o peso na consciência, também se calhar o preconceito de… atropelou o animal… Eu acho que o preconceito nem tanto, eu acho que é mesmo os valores financeiros, porque atropelar um animal quase sempre equivalem a uma cirurgia, não é? Nunca é bom, raramente é um arranhão, raramente, não é? Mas acho que as pessoas têm que ter a responsabilidade nesse aspecto, não é? E aos donos também terem cuidado para os cães não fugirem, terem condições o melhor possível para proteger os próprios cães, não é? Exatamente. Portanto, um trabalho de muito amor à camisola. Completamente. Fazemos tudo por amor, só. É o que nos move. Exatamente. E, portanto, quem quiser, de alguma destas valências ou de outras formas, a colaborar com a associação, como é que pode entrar em contacto com vocês? A melhor maneira realmente é por mensagem privada pelo Facebook. Porque nós não temos neste momento o número de telemóvel lá, mas se contactarem a nível da mensagem privada, dão logo o número e quase sempre é o meu. Não tem problema nenhum. Atento qualquer pessoa 24 horas, sem problema nenhum. Por isso, a via mais fácil era realmente pelo Facebook, porque temos sempre as nossas meninas, que são mais queridas, que estão sempre atentas e respondem muito rapidamente, sim. Porque estes pedidos, realmente, falou às quatro da manhã, eles nunca têm hora para chegar. Pois não. E nós estamos cá para, pelo menos, alguém ouvir alguma voz para acalmar, não é? Sim, claro. Porque nesse momento, e depois, neste caso, o que foi há dias e até acabou por falecer, mas ouvir uma palavra naquela hora, acho que é muito importante. Acho que é muito importante, porque aí, eu também costumo colocar do outro lado. Se fosse eu do outro lado, àquela hora, não é? Se alguém me atendesse, era, era, é, é ótimo, acho que sim. Sim, porque é uma voz a acalmar. Claro, claro, claro. Pode acontecer a qualquer, a qualquer pessoa. Claro, claro. Portanto, várias valências que apresentam em várias pessoas. Quais é que são as perspetivas, agora, também, para os próximos tempos? Pronto, em termos de quê? De eventos? Sim, da vida da associação, exatamente. Ok, pronto. Esperemos que continuem saudáveis como está. Esperemos continuar a salvar muitos animais, mudar muitas mentalidades. Peço às pessoas sobre tudo isso, que mudem a mentalidade, que não se esqueçam que o animal é um ser vivo, que depois de adquirir um animal é uma responsabilidade para toda a vida. Se não conseguirem, peçam ajuda, que nós, com menos ração e orientação, podemos fazer. Em termos de associação, pronto, temos outros projetos que, pronto, vamos participar agora no Mercado à Moda Antiga, não é? É o próximo projeto, mais recente. Vamos fazer umas caminhadas também. Peço-lhe o favor de interromper, não é caminhadas, não? É caminhadas. Caminhadas, é com os donos e os seus cãezinhos, depois inscrevem-se e pagam um valor muito simbólico, que reverta a favor da associação. Depois, pronto, vamos todos passear com os cães e agiram. É um convívio, não é? É, é, é. E, pronto, e agora o que temos assim, a prioridade maior é realmente iniciar as obras no abrigo. Não sabemos bem como ainda, mas essa é a prioridade maior, porque temos dois terrenos emprestados e que também agradeço aos donos que há uns anos, desde o início, há dois anos, que os cães, pronto, têm estado nesses terrenos emprestados. E isso é uma mais-valia, senão não tínhamos onde colocar os cães, isso é que é importante. Uma associação de solidariedade, neste caso animal, também depende muito da boa vontade da comunidade em geral. Claro. Sim, sim. Mas isso também cabe-nos a nós. Lá está. Volta a mesma palavra. Sensibilizar, motivar, incentivar, não é? E acho que sim, estar, 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 atender, explicar também que estamos para ajudar. Normalmente, quando fazemos uma intervenção, que tem acontecido, acontece às vezes que fazem-nos queixo, olha, porque aquele cão está maltratado, ou porque nós não vamos logo fazer queixo, não vamos com a GNR, vamos fazer algum sorrubu enorme, porque depois esses resultados não funcionam. Porque nós queremos que os cães fiquem com os donos, nós queremos é que os donos mudem de atitude. E às vezes fazer essa intervenção é difícil, tem que ser por bem, tem que se explicar às pessoas, olha, o cãozinho precisa de outras condições, e o que é que precisa, que nós também podemos ajudar. E pronto, isso é uma missão que é outra prioridade nossa. Exatamente. E mudar mentalidades, sabemos como isso é complicado, sobretudo em pessoas mais idosas, que sempre viveram daquela forma, que sempre tiveram aquelas ideias. Vocês depois vão sempre mantendo o acompanhamento a esses animais? Vamos tentando. É muito difícil. O trabalho mais difícil que nós temos realmente, mais do que salvar animais, mais do que dar animais para adoção, é realmente mudar a mentalidade. Isso é uma coisa que é super difícil porque você está lhe a dizer, olha, que o cãozinho não está assim tão bem, se você deixasse a gente nós virmos cá, mudar. Há pessoas que sim, que até, pronto, ficam abertas, mas durante isso demora, logo inicialmente. Há outras pessoas que é quase impossível, não é? Porque acham logo que nós vamos para mal, não é? E eu sei que há muitas associações, ou muitas pessoas que vão, pronto, fazem logo queixa. Eu acho que não é por aí. Porque não se resolve nada, porque vão retirar os cães, os cães vão para o caninho, que eu sei que não tivemos tudo igual, não é? Porque se aquelas pessoas acordarem para os cães que têm, não é? Se calhar os cães vão ficando melhor do que serem retirados. E aliás, os cães apenas mudam de sítio e o proprietário, digamos assim, o dono do cão vai apenas arranjar um outro animal. Não é tão querido e realmente é um animal tão extraordinário, que ama aquele dono mesmo assim, não percebe que é incrível. Por isso é que eu acho que se o dono mudar um bocadinho, é ótimo para os dois. É ótimo para os dois. E nós estamos aqui a falar muito de cães, mas também os gatos também entram em expansão. Também temos os nossos gatinhos, temos. Temos uns quantos gatinhos que estão em Cesar, numa casa que é, nesse terreno, que é emprestado. Pronto, os adultos vão ficando mais conosco, porque depois já ninguém quer quem ajude os gatos adultos. Mas sempre que aparecem ninhadas também tentamos encaminhar, mesmo que não sejam nossas. E é isso também que eu queria explicar à população, que nós também fazemos a ponte entre as pessoas que têm os animais ou que encontram animais. Hoje, por exemplo, logo de manhã tive um telefonema de uma senhora que encontrou um cão. Não o podemos acolher, não temos espaço, mas que tirem fotografias, que mandem para a nossa página privada, que nós fazemos a divulgação e a ponte entre a pessoa que tem o cão e a associação para conseguir que seja adotado. Exatamente. Que é uma ajuda enorme também. Ajudam também a mediar, não é? Sim, exatamente. É mesmo uma mediação. E temos dado montes de animais para a adoção assim. E a Livra das Mães? É um conselho para a criação de uma associação. Isso logo implica que há aqui uma necessidade que existia. Muita, sim. A situação nestes dois anos tem medurado, tem piorado? Há muitos pedidos? Tem piorado porquê? Eu vou explicar. Porque desde que saiu a lei do não abate, não é? Pronto, como sabemos, o canil está cheio. E claro, há poucas adoções, não é? Infelizmente. E claro, as pessoas continuam a abandonar os animais. Houve uma época aqui em Oliveira que eu estava a ficar completamente desanimada, ser aquãs abandonados por todos os lados, porque o canil já não conseguia recolher, nós também não. E agora este último ano acho que piorou. E tivemos exatamente a necessidade de, tanto a Câmara como nós, nos aliarmos, de nos entreajudarmos. Eles têm sido excepcionais connosco. Exatamente, para tentarmos suprimir esta necessidade, que é uma grande necessidade cá em Oliveira neste momento. E portanto, que apelo também deixe? Também aqui já em jeito de mensagem final e apelo a quem nos ouve e vê. Pronto, a minha mensagem é sempre essa. E é mesmo, eu acho que é a nossa frase. Que é que nós não queremos humanizar os cães, queremos humanizar as pessoas. E tudo está em volta disso. Que as pessoas tentem olhar para os animais com outros olhos, que mudem a mentalidade, que não precisam de ter cães como os bebés, que nós também não queremos isso. Também não é saudável. Não queremos entrar nos exageros, mas queremos que os cães sejam, e os gatos e os animais no geral, sejam respeitados como seres vivos. Isso é o nosso maior apelo e a nossa maior mensagem. E que nos abandonem, claro, porque isso já nem é frase, já nem é apelo. Isso é mandamento. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto